Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um BMTV super especial. E hoje, um BMTV sobre... Vocês ouviram o Chorinho? Eu já vou falar pra vocês já já o que é isso. Tem a ver com o vídeo. Sobre produtos de cabelo. Gente, como assim, né? Quem viu meu antes e depois? Olha aí. Sabe que eu tinha pouco cabelo, não tinha cabelo nenhum. Tinha pretensão nenhuma de ser cabeludo. E de uma hora pra outra, de repente eu decidi que ia mudar o visual. E eu tô gostando. Vocês estão gostando? Só que exige muitos cuidados. Eu imaginava que exigiam maiores cuidados. Ter um cabelo mais comprido e tal, maiorzinho. E... Na prática, isso é um pouco mais diferente. Você precisa ir de mais horas no dia pra cuidar desse cabelo. Gente, vocês gostaram do look de hoje? Tava me olhando aqui. Eu gosto dessa ideia college boy. Esse suéter em cima da camisa, com a galinha de fora. Parece aqueles menininhos que estudavam em colégio interno. Todo mundo tava me perguntando. Eu cheguei aqui e o Cleiton falou assim, Ah, e essa mancha, gente? Tá aí, tá molhado aí, o que é isso? Mas eu explico. É porque, como todo mundo sabe, aqui no ateliê, no escritório, tem um novo mascotinho, o filho da Dani. O Bernardo. Vou mostrar ele pra vocês, porque a gente fica brincando o tempo inteiro. Eu adoro ele. Olha só. Fala oi, pessoal do blog. Oi, oi. Oi, pessoal do blog. Pessoal do blog, turma. E aí, bimbi? É? Aquele shampoo duro pra mim. Ele tem o cabelo, mas aquele duro pra mim. Não é lindo, gente? Vocês viram o Bernardo? Não é fofo? Gente, o tanto que ele é sorridente. Acho que ele olhou pra câmera, viu a luz, colhendo a mãe dele. Querendo... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Querendo sair daqui, né? E agora, vamos ao vídeo, né? Vou falar pra vocês de alguns produtos que eu usei, que é a grande maioria deles. E outros que não são pro meu cabelo, mas que são hiper mega indicados. E são vendidos até só em salão, não vende em farmácia e nada. E eu vou começar falando pra vocês um pouco sobre cada um deles, certo? Bom, primeiro, eu vou falar pra vocês sobre o Pantene. Esse shampoo Pantene, eu acho que foi assim que eu comecei o meu tratamento, a minha... tratamento... O processo de crescimento do cabelo e tal, foi um shampoo que o meu cabelo se deu muito, muito bem. Por quê? Porque eu sabia que ia ter muita química. E a indicação de todo cabeleireiro básica é que os produtos que você vai usar, eles não tenham sal. Debido aos danos que pode causar no cabelo, inclusive o ressecamento. Esse é um shampoo simples. Como era o início, eu não sabia exatamente o que ia acontecer e quais seriam as necessidades do meu cabelo. E eu comecei com esse Pantene, sem sal. E ele era pra brilho. Shampoo, lá, lá, lá. Isso mesmo. Brilho extremo. Bom, assim, eu particularmente gostei no começo, né? Hoje não é o mais indicado pra mim. Por quê? Porque ele já não tem aquela força na composição que meu cabelo necessita pra fazer todo o processo de manutenção e tal. Mas no começo ele foi muito bom, eu gostei bastante. E eu vou explicar pra vocês outra coisa. Eu não sei se é contradicado, eu não sei se eu posso ser processado ou não, mas existe uma... Existe um interno entre quem gosta de fazer cabelo crescer, essas coisas que é o tal do shampoo bomba. Na verdade, ele vai algumas misturinhas. E eu tenho o Cleiton, né? Que faz engenharia química. E eu tenho uma amiga, a Erika Guima, que é farmacêutica. E eu fui perguntar, lógico, antes de eu fazer qualquer processo, qualquer inserção. E eles me ajudaram a compor, junto da mistura desse shampoo, essas substâncias que auxiliavam no crescimento do cabelo. Gente, e deu super certo. Lá pra vocês que deu super, super certo. No meu caso, deu certo. Eu não tô falando pra vocês que é um milagroso, é um produto testado e aprovado. Não, eu me arrisquei realmente. Posso ter sido errado em ter feito isso. Só que deu certo. Graças a Deus, não fez mal nenhum pro meu cabelo. Certo? Então, esse foi o primeiro que eu usei. O segundo produto que eu usei, que eu comecei a usar, na verdade, foi uma indicação da minha cabeleireira. E ele tá até no finalzinho. Que é da Haskell. Acho que é Haskell Cosmética Natural. Ele é um creme sem enxágue e ele é de silicone e tem protetor solar. Ele é especificamente pra restauração de fios quebradiços, entende? Ele é muito bom pra desabraçar o cabelo, ele fortalece e ele ainda protege. Quanto a todos os agressores externos, como vento, poluição, cloro, poeira. Gente, é extremamente excelente. Eu não usei os outros produtos da Haskell, o shampoo, o condicionador e tal. Mas já o creme de silicone, esse que é sem enxágue, gente, ele é inacreditavelmente perfeito. Eu fiquei completamente apaixonado por ele e eu provavelmente vou comprar de novo. É muito, muito bom pra quem tem cabelo seco ou pra quem quer um creme sem enxágue, um creme pra pentear, bom. Esse eu comprei na Almaki, com a Michele. Michele que sempre atende lá e ela é incrível. E eu gostei bastante da indicação dela na hora que eu fui escolher. Esse daqui é uma linha de produtos pra cabelo assinado pelo Marcos Proença. O Marcos Proença, ele é um cabeleireiro extremamente conhecido, ele é extremamente famoso. E ele com certeza não assinaria nada que não fosse bom. E realmente, o produto é maravilhoso. É da Eudora. Eu já usei bastante e eu gostei bastante. Gente, pensa num produto bom. Eu tenho algumas amigas que elas usaram a linha completa. Com o shampoo, com o condicionador. Ficaram completamente dependentes da linha, que é absolutamente perfeita. E é aquele processo, né? Você lava o cabelo e tal. Aí depois você aplica todo esse produto no comprimento do cabelo até as pontas. E aí você massageia os fios, aí você penteia o cabelo e deixa por 5 minutos. Aí depois você enxágua, aplica o condicionador em seguida e arranca rapidinho. Porque eu já fiquei sabendo que você tem que aplicar o condicionador. Eu falei, arranca. Tira rapidinho, porque o condicionador serve pra fechar, pra selar o processo de uma máscara, por exemplo. Eu amei. A única que... Ele é cheiroso. Pra mim, na hora que eu passei no cabelo, se eu fiquei... Eu acho que eu fiquei muito tempo. Eu passei de 5 minutos, o cheiro começa a me incomodar. Mas isso eu acho que é algo pessoal. Mas ele é bem cheiroso. Não tem nada daquele cheiro ruim de salão e coisa e tal. De produto que... Você vai ficar meio avesso aí. Gente! Eu... Depois que eu comecei com a história desse cabelo mais comprido, o que acontece? Aí a latinha tá até surradinha, tadinha. Eu precisava de algum produto que deixasse meu cabelo mais paradinho. Porque o peso do meu cabelo, conforme eu passava o creme sem enxágue, ou até conforme o vento, ele faz assim, né? Ele abre. Ele espalha pra cá, fio pra lá. Incrível. Como ele fica descontrolado. E o que aconteceu? O dia que nós fomos comprar o creme pra pentear de silicone, a Michelle me falou assim, Maicon, leva também esse modelador. A minha cabeleireira já tinha falado. Não use gel. Por toda a química que o gel tem e como ele pode prejudicar o cabelo. E muito menos laque. Porque o laque, ele seca e quebra. Ou seja, a queda é muito mais absurda. Apesar de você usar pra um penteado aqui, usar pra um penteado dali. Mas eu acho que isso é pra um cabelo mais alongado e pra uma situação ou uma ocasião mais específica. Então, o Clayton já havia me falado desse produto. Ele é da Bio Stratos. E é uma modeladora. É uma pomada. Eu passei no cabelo agora. Ai, então eu consegui não abrir. E ó, ele é rosinha. Gente, ele é muito, muito cheiroso. Ele é muito, muito cheiroso mesmo. Muito, muito, muito cheiroso. Então, quer dizer, você passa ele na mão. Uma pequena quantidade. Aí você fica friccionando. Espalha bem certinho na mão. Eu costumo deixar a mão mais quente. Eu fricciono ela com força pra deixar ela quente. Depois você espalha pelo cabelo, né? Uniformemente. Pelas partes que você quer controlar. Ou você modela todo o cabelo deixando na forma que você quiser e que você deseja. Pra mim funcionou super. Gosto bastante. Eu tô usando hoje. Ele dá até um pouquinho de brilho. Eu adorei. É uma latinha. É até vintage. Né? Aquela ideinha de coisinha do vovô. Da vovó. A minha cabeleireira. Lisiane Rocha. Um beijo. Ela é uma graça comigo. Então, tudo... Ela... Ó, toma cuidado com isso. Ó. Essa semana vamos fazer isso. Ó. Vamos fazer aquilo no cabelo. Ó. Ela sempre dá dicas topíssimas. E eu ganhei dela esses dois produtos. Eu postei um na rede social que eu fiquei encantado também. Que é um mousse. Que também ele faz o mesmo efeito do laque. Que eu postei. Não sei se vocês viram. Que também dela. Foi dela. E que é incrível. Ele seca super rápido. É pra assim. Pra você fazer aquele penteado poderoso. E você precisa que ele seque. O cabelo fica extremamente duro ali. E acabou. Maravilhoso. Aquele super perfumado. E eu recebi dela também esses dois. Que é um... Esse de tratamento capilar. É um creme nutritivo. De tratamento capilar. E esse aqui é um creme pra pentear. Ele é um condicionador intensivo. Que deixa o cabelo mais sedoso. Ele tem living esse. E esse daqui é pra cabelos quebradiços e opacos. Gente. Posso falar pra vocês? É absolutamente perfeito. Esses produtos. Esses produtos dessa linha Silicon Mix. Assim. Eu particularmente testei agora. Usei agora. E eu fiquei completamente apaixonado. Lise. Você vai ter que montar o meu estoque desse produto. Porque eu já fiquei dependente. Primeiro que quando você faz o mesmo processo. Que você deixa no cabelo. Agir. Você penteia o cabelo com o produto. Após ser lavado com shampoo. Aí você deixa 5 minutos. Se fecha com o condicionador. Tira rapidinho o condicionador. Vocês não tem noção. Como o cabelo fica extremamente macio. Perfumado. Vocês não tem noção. Isso é incrível. E esse aqui que eu uso como creme pra pentear. Gente. É maravilhoso. Ele separa muito bem os fios. Ele deixa também extremamente sedoso. E extremamente perfumado. Esses dois ganham da Liseane. E eu amei. Pode apostar nessa linha. Viu gente. Silicon Mix. Essa linha de bambu. Eu já tinha visto uma outra pessoa. Postando. Acho que sobre ele. Também. Só que não tinha usado. E amei. Gente. Eu vou mostrar esse aqui agora. Porque ele tem uma história muito engraçada. Antes de mais nada. Eu queria mandar um beijão. Pra Giovana. Gi. Um super beijo. Eu conhecia essa Lula Cosmetics. E o que acontece. Um dia ela postou lá. Que eu tava com esse produto. E tal. Eu olhei de primeira assim. Eu e o Cleiton. A gente viu. Eu olhei tudo. Eu falei. Gente. Deve ser. Um secante de gordura. Isso daí. Deve. Nossa. Isso é pra academia. Com certeza. Não sei o que. E nada a ver. Nada a ver. Ela é uma máscara hidratante pra cabelo. E tem esse nome. Morte súbita. Porque na verdade. É uma morte súbita. Pra cabelo seco. Quebradiço. E sem vida. Gente. Pra mim. Pro Cleiton. Acho que pra todos nós aqui. Eu usei. E é uma. Uma verdade. Ele é o mais cheiroso. Que eu já vi. De todos assim. Que eu. Que eu. Usei até agora. E de produtos que eu já senti. Ele é extremamente perfumado. Um cheiro incrível. E ele funciona. Que é. O bicho. É verdade. É morte súbita mesmo. Pra cabelos. Pra esses cabelos ruins. Ele é. Um creme de tratamento. Semanal. Lembrando que. Não é indicado. Até mesmo pelo rótulo. Que você use ele. Todos os dias. Entendeu? E na fórmula dele. Ela. Ela tem uma super saturação. De ingredientes ativos. Que restaura a barreira. De hidratação. Vamos supor. Ele protege o cabelo. E traz de volta. Aquela força. E vida pro cabelo. Vamos supor. Se você usa um shampoo. Ou usa um outro creme. Ou outra linha de tratamento. Então. Não é indicado. Eu acho que você usou um ontem. Usar esse hoje. Entendeu? Eu acho que você tem que usar ele. Somente. Quando você for incluí-lo no processo. Solitariamente. Solitariamente. Eu digo assim. Eu vou só usar ele. Toda semana. Então. É só ele que eu vou usar. Toda semana. Durante um tempo. Ou pra conhecer. Ou pra ver se o cabelo se acostuma. Eu indico demais. 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 Fora. Que a. A Gi mandou todo um release. Sobre os produtos dessa Lola Cosmetics. Gente. Tem cada um. Os nomes são muito engraçados. Muito engraçado. E olha o que vem escrito aqui. Nosso tratamento morte subter assim. Ou você ama. Ou não conhece. Penetra no seu sem pedir licença. Acabando com os dias de cabelos secos e detonados. Sem ter dó nem piedade. Ele não é ave maria. Mas convenhamos. É cheio de graça. Perfumado. Macio. Gostoso. E tão. Mas tão maravilhoso. Que você vai rezar por uma morte lenta. Nem adianta. Seus fios vão ficar espetaculares. Num piscar de olhos. Uma morte súbita. Mais cheia de prazer. Pro cabelo. Viu gente. Pelo amor de Deus. Não é veneno não. E é maravilhoso. Gi. Eu amei. Eu quero a linha inteira. 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 Porque eu sei que já tem shampoo. Tem living. Tem um monte de coisa. Vocês vão gostar também. Viu? Esse shampoo. O alta moda. Gente. O shampoo alta moda. Ele é o seguinte. Algumas amigas. Há um tempão atrás. Antes mesmo de usar qualquer tipo de shampoo. Eu tinha me falado. Michael. Nunca compre shampoo. Esse shampoo de mercado. Ou que não são específicos. Ou que tem uns rótulos. Ai. Pra isso. Pra aquilo. E você realmente não sabe se vai funcionar. Esse é um shampoo. Completamente indicado. Pra quem gosta de usar um produto acessível. Mas com efeito de salão. Por exemplo. Como assim efeito de salão? Não que você vá usá-lo. E ele vá funcionar como um... Ai. Você vai usar. E de repente o cabelo vai aparecer liso. Maravilhoso. Não. Você vai usar o cabelo. Você vai colocar no cabelo um produto de confiança. E já tinha me falado desse alta moda. Fiquei extremamente curioso. E eu fui até a Ramave. E a Francisca. Que nós somos apaixonados pelo atendimento da Francisca. Porque ela é uma fofa. Nossa. Olha. Eu só não trouxe shampoo pra cabelo loiro. Essas coisas assim. Eu acho que é porque ela não ofereceu. Porque eu teria trazido. Porque ela é uma graça. E a Francisca. Ela foi uma graça. Então ele é uma formulação de grande avanço tecnológico. Muito rica em tratamentos. E efeitos sensoriais. Contém agentes reestruturadores. E anti-umidade. Que mantém os cabelos lisos. E alisados impecáveis. Por quê? No meu caso eu escolhi esse liso extreme. Sem sal. Que ele dá uma recarga de queriatina. E ele blinda com silicone. Porque o meu cabelo foi. E passou por esse processo. De alisamento dos fios. E tal. E ele é muito, muito bom. É um shampoo de valor extremamente acessível. Eu acho que foi cerca de 11 reais. 12 reais. Uma coisa assim. Que é um preço que você paga no shampoo. De mercado. Sei lá. Ele tem pra todos os cabelos. Tem liso. Pra cabelo cachado. Cabelo crespo. Cabelo não sei o que. Colorido e tal. Extremamente bom. Bom pessoal. Agora eu vou falar pra vocês. Dessa linha que eu. Assim. Eu fiquei extremamente curioso em conhecer. Por quê? A minha cabeleireira já usa. Ou seja. São produtos. Pra salão. E pra se ter em casa. Alguns. Eu utilizei. Vou mostrar pra vocês. Esses três. Esses três produtos. Da linha. O pulo condicionador. E essa ampola gigante. Que depois que você usá-la. Você vai desejar que ela seja o tamanho de uma garrafa pet. Literalmente. De tão bom. É tudo pra banho. Você lava o cabelo com shampoo. Você aplica a ampola. Deixa por 15 minutos. Faz as massagens e tal. E depois você passa o condicionador. Naquele mesmo processo. O condicionador. Deu aquela esfregada no cabelo. Aquela misturada e tal. Igual você faz com shampoo. Porque tem gente que acha que o condicionador é só pôr. Ai, deixa lá e tira. Não é. Eu aprendi que não é. Por quê? Os representantes da marca New Trends. São Álvaro Souza. E o Denis Honorato. Que foi o maior prazer recebê-los no escritório. E eles explicaram detalhadamente. Eles são melhores. Pra falar pra vocês. Do que eu. Mas a nível de usuário. Eu posso falar pra vocês. É perfeito. É perfeito. 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 Eu já quero um estoque gigantesco desses produtos. Por quê? Porque já na primeira aplicação. Eu já senti meu cabelo completamente sedoso. Os fios bem separados. Eu tinha usado todo ele. Ai você lava com shampoo. Deixa 15 minutos. Com esse daqui. Depois lava com um condicionador rapidinho e tira. O Denis que me explicou sobre esse processo. Ai eu falei. Ai eu vou levar. Vou pegar um creme sem enxágue pra pentear. Agora pra ficar mais fácil. Porque eu tenho um cabelo volumoso. Quem falou que precisou? Pra vocês terem noção. O efeito hidratante. Suavizante. E incrível que ele deixa no cabelo. É só testando. Só usando. Se você vai no salão que não tem. Peça pra sua cabeleireira ter. Só pra você ver. Só pra você usar. A minha tem. A Lysiane tem. E até pra comercializar e tal. Porque são produtos que dá pra se ter em casa. Então eu já usei esses três. Eu quero mais. Mais deles. Eu quero caixas deles. Que são muito bons. E vocês vão gostar também. Certeza. Esse daqui. Ele é uma novidade. Porque ele é um BB Cream. Ele é um Dream BB Cream. Pra cabelo. Ele tem dez benefícios de um produto só. Ele é um produto extremamente revolucionário. Sabe? Ele acumula diversas funções. Tipo ele dá um brilho intenso. E nutrição basicamente. Entre outras coisas. Só que é o seguinte gente. Esse é um produto que não é pra você ter em casa. Esse produto é um produto exclusivo pra salão. Porque precisa de todo aquele processo. Provavelmente de um treinamento da marca. Mais específico pra saber como usá-la. Então é a cabeleireira que vai aplicar. Só que ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é como se fosse um repositor de massa. Os meninos me explicaram que ele... É como se ele reposesse o... Sabe? A estrutura do cabelo a nível de corpo. Vamos dizer assim. Nutrientes do couro. Sabe? Essa limpeza que faz no couro. Mas esse preenchimento do couro. Foi mais ou menos isso. Eu não tô enganado. Foi isso que eles me explicaram. Mas é um produto extremamente revolucionário. Então a minha cabeleireira também tem. Ela tem a linha toda. Ela é incrível. E eu fiquei encantada. Assim que eu recebi. Que eu vi que eles tinham esses produtos. Bom. Essa é a máscara hidratante. Assim como todas as outras máscaras. Essa também é da linha profissional. É aquele mesmo processo. Que você faz. Deixa o cabelo 15 minutos. Depois você enxaga. É extremamente perfeita. É maravilhoso. Que cheiro. Mas tem aquela finalização profissional garantida. Esse sim. Lembrando. Que uma coisa que eles me falaram. Que eu fiz esse teste. Comecei a fazer esse tipo de processo. É que todo. Todo produto da linha. New Trend. Eles são termoativados. Você tem que usar. Faz o processo. Faz a lavagem. Mas você precisa secar com o secador. Para que você sinta realmente os efeitos maravilhosos dos produtos. Bom. Olha o tamanho desse shampoo. Imagina. Gente. São grandes. Mas porque tem meio litro de shampoo. E condicionador aqui. Linha hidrativa. Da New Trend. E que é uma solução. Para que tenha o cabelo oleoso. E tenha a ponta seca. É muito engraçado. Às vezes tem o cabelo extremamente oleoso. Então ele tira a oleosidade da raiz. E deixa os fios soltos. Saudáveis e leves. Gente. A ação deles é por 3 minutos. E nesse caso. Do hidrata. Do condicionador. Você tem que massageá-lo. Durante 3 minutos. Na cabeça. No cabelo. Tal. Fazendo massagem suave. E. Enxaguar. Lembrando. São produtos de salão. Mas. Que você pode ter em casa. É produto home também. Quer dizer. Você vai na sua cabeleireira. E você fala. Ai. Você não tem. Eu quero usar em casa. Você não perde. Você não compra pra mim. Que eu quero usar. Vocês vão amar. E. No salão também. Pra usar no seu cabelo no salão. Quem lava o cabelo só no salão. Também vai ficar encantado. Vai gostar desse processo sempre. Esse aqui também é pra uso diário. E esse aqui gente. Que é muito engraçado. Eu gosto desses produtos. Pela coloração e tal. Pra cabelo loiro. Como dá pra ver. Blonde Therapy. É um shampoo matte. Que é pra não deixar amarelado. Que é pra deixar o cabelo mais sedoso. Com aquele aspecto de vida. Não ressecado. Por causa da coloração loira e tal. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de mostrar a textura. Gente. Ele é tão perfumado. Que o extrato é de amora. Eu não sei. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha. Olha aqui. Olha a consistência dele. Gente. Olha isso aqui. Olha. Ele é um produto grossinho. Mais cremosinho. Sabe? Sabe quando você sente que o produto é bom. Extremamente cheiroso. Imagina isso no cabelo. Vai sair de lá Gisele Bint. Loiro da Gisele. Brincadeira. E também são da linha New Trend. Esse. Obviamente não usei e tal. Mas é um produto pra quem tem cabelo loiro. E tem esse problema em usar um shampoo. Algo que dê pra usar em casa. Pra mantê-lo lindo. Sedoso. Com balanço. E ainda com a coloração perfeita. Esse é um produto incrível. Blonde Therapy. Da New Trend. Denis e Álvaro. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Esses são os produtos que eu utilizo desde quando eu resolvi mudar o cabelo. Alguns novos entraram aí no caminho. E os que eu utilizo hoje. E os que eu não utilizei. Que eu não uso. Mas eu sei da procedência. Estão muito bons. E eu indico pra vocês. Porque não seria muito justo eu falar só de produtos voltados pro meu cabelo. Sendo que tem outras necessidades. Outras leituras e leitoras. Seria muito legal. Espero muito que vocês tenham gostado. Todas as informações vão estar aqui no box do YouTube. Embaixo do vídeo. Eu não vou colocar nada no vídeo pra não ficar danificando. Não ficar atrapalhando. E curtam esse vídeo. Compartilhem. Inscrevam-se no canal pra vocês receberem todos os vídeos. Notificações de vídeos primeiros. E até o próximo BMTV. Um super beijo. 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 Um super beijo.